Pódromo da Gávea, vamos ao pulo de partida, atenção, foi dada a partida, 9, Malo Brum, Lagô Corcoviano, vai se atrasando após o pulo de partida, Pondezer toma a ponta, Plosir, avança para fora, livrou a cabeça da vantagem, Jolie e Paris lá por fora em segundo, junta a Serquentena, Pondezer em terceiro, lá por fora o Demac, aparece em quarto, Jay e Azulete em quinto, vamos cruzando a seta dos milímetros, Nasi, Plosir tem pequena vantagem, para Jolie e Paris em segundo, lá por fora oito, Demac, aparece em terceiro, Diwani em quarto, Jay e Azulete em quinto, Jardineira em sexto, Mano Brum em sétimo, Pondezer o oitavo, Maria cumprida em nove, passam da primeira, para a segunda, metral da Grande Cove, Plasera, Ponteira, Cabeça e Pescoço, de vantagem, Jolie e Paris, Corre em segundo, lá por fora o Demac, em terceiro, Diwani balançado em quarto, Jardineira em quinto, contorno da coroa de chegada, entram pela reta final, na ponta, Plosir, linha 5 e 6 com 2, cobre vantagem, cá por fora vai avançando, Demac em segundo, Jolie e Paris em terceiro, mais aberta, vai avançando, 5, pisar a seta dos 300, o vencedor Demac dominou, livrou cabeça de vantagem, Plasera corre em segundo, pisar a seta dos 300 do disco, na ponta, Demac, livrou um corpo inteiro de luz, vantagem, lá por dentro, Plasera corre em segundo, Jolie e Paris em terceiro, Mano Brum em quarto, Demac na ponta, com 2 e 3, cobre vantagem, Plasera em segundo, a luta é pela terceira, lá por dentro, Pondesir, tomou a terceira, Malum Brum, passou para a quarta, Jolie e Paris em quinto, cruzou a faixa final, Demac, Plasera, Malum Brum.